Em uma das simulações, uma menina apresentou sintomas como tosse e manchas no rosto. Logo, ela foi atendida por um médico e encaminhada para internação. A Maria de Lima Alves veio de Natal, no Rio Grande do Norte, participar da capacitação e acompanhou esse caso. Nós fizemos uma investigação de um caso, de uma doença exantemática esclarecer. Vem toda a situação da pessoa que estava neste cenário, avaliando desde o momento da chegada na recepção, da conduta médica, avaliação médica e da parte assistencial e de todos os procedimentos que devem serem adotados. Esta é a segunda edição do treinamento que reúne 130 pessoas e profissionais de hospitais de 16 estados do Brasil. E aqui eles são divididos em quatro grupos, onde precisam identificar e controlar cada uma das doenças apresentadas pelos atores. O encontro é promovido pela Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, criada na pandemia para organizar os núcleos hospitalares de epidemiologia de todo o país em um grande grupo de apoio, como explica a ponto focal do RENAV, Giovana Ferreira. Nossa intenção é realmente manter aquela doença, responder aquela doença ainda dentro do hospital, com as medidas de prevenção e controle, o tratamento do paciente. Então é realmente para que essa rede funcione também como um alerta, que já chega a um contato imediato com a gente, então um fluxo de comunicação excelente que a gente tem implementado com a nossa rede e também orientando as medidas de prevenção e controle, com a intenção de que uma nova pandemia não se alastre. Todas as atividades práticas são realizadas no Centro de Simulação Realística da UPF, como conta o coordenador administrativo Felipe Piresan. Com isso a gente trouxe uma grande equipe de atores que atuam juntamente com os nossos manequins numa simulação que a gente chama de simulação híbrida, que é justamente a utilização de pessoas com manequins, mais os equipamentos de alta fidelidade que a gente tem aqui, como posso citar respiradores, monitores cardíacos, que permitem então uma assistência e uma atenção integral, como se a gente estivesse de fato dentro de um grande hospital, dentro de um consultório, dentro de um ambulatório no atendimento ao paciente. Um trabalho que começa em passo fundo, mas que será levado para o restante do país por pessoas como a enfermeira Simone Ali Fernandes Faria, do Rio Grande do Norte. Isso é importante, né? A gente sentir ali como é que as equipes passam no hospital, quais são as medidas a serem tomadas, as respostas para serem adotadas. Os atores também foram ótimos, a gente perguntava. Assim, eu me senti realmente num ambiente hospitalar. E a gente vai repassar para as equipes, com certeza, e a gente vai melhorar essa resposta. Obrigado.